Olha, eu vou ser sincero com vocês, eu acho que todo treinador, ele busca algo muito claro que é o equilíbrio. E o que é o equilíbrio no futebol? É basicamente uma equipe que tem a capacidade de jogar quando ela precisa ser mais defensiva, e ela joga bem ali. E quando ela precisa ser mais ofensiva, ela também joga bem. Então assim, se você tem um time com essa capacidade de se adaptar, eu acho que você está num caminho muito próximo do êxito ali, de ser campeão. Porque assim, me vem na cabeça o time de 2019, e o melhor momento do time de 2019 foi quando o time conseguiu ir para o Beira Rio, segurou uma pressão absurda do Inter, e foi quando o time precisou reverter o jogo contra o Grêmio e foi lá e fez os gols. Então era um time que transitava em baixar as linhas, saber ser um pouco mais seguro, jogar um pouco de maneira mais cautelosa, e a partir disso ir muito bem, mas o time quando precisava atacar, quando precisava construir um resultado, também sabia fazer a sua parte. Em 2022, eu acho que a gente não se aproximou tanto dessa questão do equilíbrio. Acho que era um time muito homogêneo em relação às situações. Era um time que se comportava da determinada maneira quando precisava atacar, e quando precisava se defender, era muito próximo. Um dos grandes desafios do Paulo Turra, que já vem sendo trabalhado, a informação que eu venho trazer para vocês, é fazer esse time ser um pouquinho mais camaleão. Fazer esse time transitar um pouquinho nas duas situações. Ah, preciso ser mais defensivo? Sei ser mais defensivo. Ah, preciso ser mais ofensivo? Também sei ser mais ofensivo. E o Atlético, eu acho que ele tem jogadores para as mais diversas características do time que você quer montar. Ah, quero montar um time mais agressivo. Meu irmão, você tem peças para montar um time mais agressivo. A quantidade de peças ofensivas que você tem no Atlético é enorme. Ah, quero montar um time mais cauteloso. Eu vou mostrar para vocês. Não vou ficar aqui só falando, não. Eu vou trazer o campinho para mostrar para vocês. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Vamos embora. Tinha muito tempo que eu ia trazer o campinho aqui. E eu acho que essa escalação dos três volantes, ela talvez seja mais equilibrada de forma geral. Porque a gente vai falar muito desse meio campo. Mesmo com três volantes, eu não considero um meio campo defensivo. Eu considero, inclusive, um meio campo de muitas ferramentas ofensivas. O Eric é um cara bom na infiltração. Ele é um cara que chega bem na frente, sabe? É um cara bom no jogo aéreo. O Alex, ele é um cara que também sabe infiltrar, também sabe entrar na área, tem uma boa finalização de longe. Uma ótima finalização de longe, inclusive. É um jogador que sabe controlar o jogo. A bola passa por ele e não vai ficar perdida. A bola não vai entrar num cenário ali de dificuldade de ficar com a track. O Alex, ele tem uma boa construção. E o Fernandinho, eu acho que não precisa nem falar, né? O Fernandinho, ele é um monstro no controle de jogo, um monstro na rotação de bola. Bota a bola onde ele quiser, porque tem uma visão de jogo muito privilegiada. E a questão é, quando você joga futebol, você não tem o esquema estático. Você tem muitas movimentações. Por exemplo, nesse esquema, o que eu percebi quando o Atlético jogou? O Eric, ele tá longe de ser esse cara que vai ficar entre os zagueiros. Ele vem pra dentro. O Alex, ele vai tentar aproveitar esse corredor aqui, você tendo o Vitinho bem aberto, sabe? E eles trocando em vários momentos. O Vitinho vem mais por dentro, quase como o segundo atacante. E o Alex, ele fica mais por trás. Eu vou botar assim que eu... Eu acho que aconteceu, mas... O Terence, ele sai da ponta direita e vai pra dentro em todos os momentos possíveis. Aí você tem os laterais subindo. O Abner fica um pouquinho mais como um construtor. O Kelvin vira esse cara da amplitude. O Vitinho pode ser esse cara da amplitude por aqui, trazendo o Alex pra dentro. Então, você concentra uma grande quantidade de jogadores pra atacar. Você, com três volantes, você não fica necessariamente defensivo, sabe? Inclusive, eu acho que essa formação de três volantes, ela tem um problema defensivo, que ela é clara que... Beleza, você vai jogar aqui no 4-1, 4-1, que é a ideia do Filipão. A gente viu ao longo da temporada, em muitos momentos, o Filipão fazendo essa formação com as mãos. Até aqui, ó, o Vitinho baixa, o Kelvin baixa. Até aqui tá tudo certo. Mas o grande problema é, você tem dois jogadores que não tem capacidade de recomposição boa. Ah, Thiago, mas o Terence jogou como ponta contra o Botafogo e foi bem. Foi. Mas tem uma peculiaridade do time do Botafogo que é importante a gente deixar claro. É um Botafogo que não tem um lateral de ultrapassagem. É um Botafogo que tem um lateral de mais contenção. Então, o Marçal não é o cara que vai ficar ultrapassando a todo momento. É um lateral mais construtor. Então, ele não deu tanto trabalho ao Terence. Porque se o Terence vier aqui, por exemplo, jogar com o Guilherme Arana, vai ser muito difícil, porque você vai ter o Kelvin já marcando um ponta. O Terence vai ter que marcar esse lateral. E esse lateral vai ocupar o corredor inteiro. Vai dificultar muito a vida do Terence, sabe? Então, na formação que a gente pode considerar um pouco mais cautelosa, ela tem uma grande brecha defensiva, pra vocês entenderem o cenário. E eu acho que a maior situação que o Atlético pode investir em 2023 pra ter um sucesso ofensivo, e que essa formação apresenta, é da liberdade ao Terence. O seu jogador mais decisivo na temporada 2022. O seu jogador com mais capacidade de desequilibrar na temporada 2022. Então, assim, é quase um parece, mas não é. Ah, Thiago, mas como a gente pode resolver esse problema? Esse problema seria resolvido assim, ó. Você traz o Terence pra cá, pra fazer essa dupla com o Roque na primeira linha de pressão. Seria uma pressão bem, bem mais ou menos. O Eric e o Fernandinho fariam uma dupla. E o Alex sairia do time e entraria o Canob. Aí você vai pra uma discussão técnica e tática. Porque será que o Canob vai conseguir jogar essa temporada? Será que o Canob vai conseguir ser essa peça essa temporada? Ou será que o Canob vai vir pra mais um ano de muita dificuldade? Porque se a gente tiver o Canob bem, eu acho que a gente ganha alternanças táticas muito legais. Até, por algum momento, você ofensivamente trabalhar com o Roque avançado. Aí eu vou trazer aqui pra só parte do quarteto ofensivo. E você pode inverter. Com o Canob em alguns momentos ficando por dentro. E o Terence vindo pra fora. Pode ser uma brincadeira tática que acontece ali. Que eu acho que pode dar uma alternativa legal, uma variação. Porque você teria o Canob por dentro, ocupando esse entre espaço entre zagueiro e lateral. Você teria Vitinho e Kelvin bem abertos na amplitude. O Terence por trás. E o Vitalho Rock de centroavante. Aí você teria o auxílio dos volantes. Você tem o Abner subindo aqui, ajudando na construção. Você tem o Eric posicionado. Então, assim, eu acho que hoje o treinador do Atlético, no caso o Paulo Turra, o Paulo Turra é um sortudo. O treinador do Atlético é um sortudo. Porque não é fácil você ter um elenco que permanece de temporada pra temporada. Não é fácil você ter um elenco com a capacidade que esse elenco tem, pelos nomes que tem, pelo material humano que tem de se adaptar. Ou de te apresentar a várias vertentes. Eu acho que até essa questão da adaptação, ela precisa ser melhor desenvolvida. Bom, você tem material humano pra jogar sim, tem material humano pra jogar sabe. Acho que o Atlético, ele apresenta ao seu treinador as ferramentas que ele precisa pra fazer um grande trabalho. Acho que o Atlético, ele tá bem próximo, assim, de ter um grupo muito bem desenvolvido, pelo trabalho, inclusive, desse treinador, pra que seja esse camarão. Pra que se adapte mais. Pra que englobe, de maneira confortável, os mais diversos cenários de jogo. É isso que eu tento trazer pra vocês. Valeu, pessoal? Tamo junto, heróis!